Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma questão hoje de ácido carboxílico. Se gostar do conteúdo, se for benéfico para você, considere se inscrever, ativando o sininho e compartilhando com aquele amigo que precisa desse conteúdo. Então vamos para a questão. Olha só, o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, largamente utilizado na culinária, em saladas e outros pratos. Os produtos comerciais, vem indicada no rótulo a porcentagem do ácido acético. Dá uma olhada depois, se você tiver vinagre em casa, você vai perceber o seguinte, lá tem a porcentagem de quanto de ácido acético que tem no vinagre. Então o vinagre é uma solução e faz parte dessa solução um pouquinho de ácido acético, que é um ácido fraco, não faz mal a ninguém, nem as bactérias, tá bom? É bom que você, é bom que deixe claro que caso você esteja utilizando para descontaminar, cuidado. Não vamos entrar em polêmica não, né? Vamos lá. Atente para as seguintes afirmações sobre o ácido acético. O ácido acético pertence à função orgânica dos, ó, dos ácidos. Ó, qual a função orgânica que tem o nome ácido, né? Ácido carboxílico, pessoal. Então, ó, ácido carboxílico, você tem isso aqui, ó. Você tem uma cadeia carbônica, tá? Aí tem uma carbonila, dessa aqui, uma hidroxila. Isso aqui é chamado de carboxila, certo? A carboxila, que se isso aqui, ó, tiver, por exemplo, só um carbono. Então eu vou colocar um hidrogênio bem aqui, né? Vou colocar um hidrogênio bem aqui. Pronto. Eu tenho uma molécula orgânica, apenas com um carbono. Você identifica aqui, ó, que é um ácido carboxílico, beleza? Então esse ácido carboxílico, ele vai se chamar ácido. Começa com ácido. E aí depois vai aquela nomenclatura que você já aprendeu desde os hidrocarbonetos, né? Quantos carbonos tem? Um carbono. Então, match. Então, match. Tá? Ligação simples, vai ser o an. E aqui finaliza com o quê? Se fosse metano, o ó era de hidrocarboneto, né? Mas como é um ácido carboxílico, termina com oico. Então aqui, para identificar a função orgânica, você vai colocar no final o oico. Beleza? Ácido metanoico. Então, olha só. Ácido já está de cara dizendo que é do ácido carboxílico. Mas você começa e finaliza com a identificação da função orgânica. Aqui, quantidade de carbono. Aqui, tipo de ligação. E aqui, identificação da função orgânica. Faz isso devagarinho aqui e dá certo em tudo, certo? Então, ácido metanoico. Beleza? Só que aqui o nosso ácido, ó. Ó. Está aqui a identificação de que é um ácido carboxílico. Tá? O nosso ácido carboxílico, ó. Como é que vai ser o nome dele? Ácido. Quantos carbonos tem? Um. Dois. Ai! Pega o carbono que está ali, identificando a função orgânica. Pega. Você conta a partir dele. Inclusive, você começa a numerar a partir dele. Um. Dois. Três. Quatro. Certo? Se tivesse cinco, seis, sete, oito, nove, doze carbonos, você começava a contar a partir dele. Ele é o mais importante. Nunca se esqueça. Nunca esqueça disso aqui, ó. Na hora de numerar a cadeia carbônica, primeiro, função orgânica. Depois, mais importante do que, ó, insaturação. Insaturação é o quê? Dupla ou tripla. Depois, a ramificação. Tá? Tem que lembrar disso aqui. Tranquilo? Vamos embora. Então, olha só. Como é que vai ser o nome desse cara aqui? Ácido. Aí. Um. Dois carbonos, ó. Aí vai ser et. Porque tem dois carbonos. Só ligação simples, olha só. Ligação simples, então. An. E termina com o oico, que é pra identificar a função orgânica. Aqui, ó. Oico. Pronto. Então, esse aqui é o meu ácido etanoico. Então, item 1. O ácido acético pertence à função orgânica dos ácidos carboxílicos e pela nomenclatura é denominado de ácido etanoico? Certo. A representação da fórmula estrutural do ácido acético é essa aqui? É. A gente acabou. Esse é o ácido acético. Beleza. Tranquilo. Então, ambas estão... Ambas são verdadeiras. Está aqui. Letra B. Tá? Tranquilo? Grande abraço. Bons estudos. Sucesso. E volte quando precisar. E volte quando precisar. Obrigado.